Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje eu vou falar com vocês a respeito de tilância, uma planta muito bonita que muitos têm dúvida. Eu estarei mostrando para vocês a tilância que eu comprei. Então gente, essa daqui é a tilância. É uma planta muito bonita, ela é da família das bromélias. É uma planta originária da América do Sul. E ela costuma dar muito nos desertos, bosques, montanhas. É uma planta maravilhosa. Ela é uma planta epífita, então ela gosta muito de ficar grudada nas árvores, como as orquídeas. As flores, na verdade, não são essas. Essas aqui são chamadas de brácteas. E aqui ela dá uma florzinha roxa, muito bonitinha. E essa flor dura bastante, vale a pena comprar. Normalmente as flores se dão no outono, no verão. E elas ficam muito bonitas, um roxo bem escuro. Eu queria ter filmado ela com a flor, mas não deu tempo. Mas mesmo assim, já que ela está com só a bráctea dela, já serve como uma floração, porque é muito bonita. Assim como a avrícia, ela também é uma bromélia de folhas diferentes, mas é uma bromélia da família delas. Ela não gosta de sol de maneira nenhuma, não tolera sol, porque o sol vem queimando as folhas. Então o melhor lugar é deixar meia sombra. Aqui ela está debaixo do sombrite de 80 e ela está se dando muito bem. A rega eu estou fazendo de duas a três vezes na semana e ela está ficando muito boa. Não pode encharcar o substrato, mas também não pode deixar seco. Ela é uma planta que gosta de umidade. Ela gosta assim de climas quentes e úmidos, não tolera geada. Então se é uma região muito fria, já acho que ela não se daria muito bem. Assim como as demais bromélias, ela vai entorcerando. Aonde deu a flor, normalmente não nasce outra flor, mas ela vai aparecendo os seus filhinhos aqui. E nos seus filhinhos vão nascendo as flores. E a planta mãe vai morrendo, vai secando. E assim ela vai se entorcerando. O substrato melhor para ela é uma mistura de terra vegetal, carvão, brita. Pode colocar um pouquinho de esfagno, um pouquinho até de areia se quiser. Mas procurar deixar bem drenado e um solo úmido. Não deixar secar, porque as bromélias gostam de umidade. Não é encharcar o solo. Elas gostam de bastante umidade, luminosidade. Não adianta deixar dentro de casa, porque com o tempo elas não vão ficar bonitas. Podem até aguentar no começo, mas depois elas vão ficando feias, vão murchando. Então o melhor mesmo é deixar a meia sombra, não deixar pegar sol e ir regando com frequência, sem deixar apodrecer as raízes. As mudas podem ser tiradas por toceiras. Conforme ela for soltando as mudinhas, vai tirando a toceira e vai replantando. Se bem que a planta mãe vai morrer, essa daqui eu pretendo colocar em um vaso um pouco maior. Porque ela vai entorcerar mais, quanto maior o vaso ela vai entorcerando. É muito bonitinha essa planta. Essa planta nós adquirimos ela lá no Orquidário Oriental. É muito bonita mesmo. Existem umas que tem as brácteas amarelas. São muito bonitas. Eu quero ver se eu compro uma amarela. Eu já tive uma amarela, mas acabei, por não saber cuidar, acabou morrendo. Então é muito importante quando a gente tem uma planta, procurar aprender a cuidar. Porque vale a pena. Você investe um dinheiro, aí você sabendo cuidar, você vai ter essa planta por muito tempo. E eu não sei muito, mas o pouco que eu sei que dá certo, eu vou ensinando as pessoas. Por tudo que tiver de bom para mim, eu desejo para todas as pessoas também. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Curta e compartilhe com seus amigos, que isso me ajuda muito. Compartilhe esse vídeo com as suas amigas que gostam de plantas, com seus familiares. Não esqueça de ativar o sininho de notificação para receber todos os vídeos que eu envio. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.